O assunto agora é o socorro a Santa Catarina. Militares do Esquadrão Onça, com sede aqui em Campo Grande, que estiveram na região atingida pela enchente, já estão de volta a Mato Grosso do Sul. As imagens gravadas durante a missão da Força Aérea Brasileira revelam a dor e a angústia dos catarinenses. As imagens mostram regiões de Santa Catarina ainda tomadas pela água. Depois de ser resgatado pelos militares, um homem chora abraçado a um cachorro. Esta senhora, de cadeira de rodas, tem que ser carregada pela equipe de salvamento. E um bebê recém-nascido é acomodado no colo da mãe. Cenas de alívio, de desespero. Cerca de 1.200 pessoas foram resgatadas pela FAB, depois da tragédia que tomou conta do Vale do Itajaí. Famílias inteiras foram removidas com a ajuda de helicópteros. O Esquadrão Onça, com sede aqui em Campo Grande, teve a missão de transportar alimentos, água potável, colchões, roupas e kits de limpeza da cidade gaúcha de Canoas para a região da tragédia. A missão durou quatro dias e o que mais impressionou foi a disposição dos voluntários. A gente foi usando a aeronave a altas horas da noite, madrugada, e tinha gente lá que não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Mas fazia serviços voluntários, por vontade própria, descarregava as aeronaves, fazia parte para descarregar as cestas básicas, as nossas aeronaves. Então, o orgulho de ser brasileiro é muito maior. Mais de 160 toneladas de materiais foram transportados pela FAB e o trabalho vai continuar. A nossa aeronave de Campo Grande aqui retornou, mas outras duas aeronaves da Força Aérea Brasileira estão substituindo a gente em Santa Catarina e vai dar total apoio. Enquanto alguém estiver precisando, a gente não vai parar na superação. Amanhã, um avião da FAB sai aqui de Campo Grande rumo a Santa Catarina com cerca de seis toneladas de donativos que serão entregues aos desabrigados da enchente.